Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para aquela Siona, a tua! Sejam muito bem-vindos, arianos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e muito importante. Também te convido a conhecer o nosso Instagram, arroba irradiar-se. Inclusive, é lá que eu publico sempre qual vai ser a ordem de postagem dos vídeos na semana seguinte, publico quando vai ter vídeo, quando não vai ter, publico, às vezes, alguns bastidores. Então, se você quer ficar por dentro de tudo, corre lá no Instagram, arroba irradiar-se, certo? Vocês já sabem que as leituras aqui no canal são publicadas por ordem de interação. Então, que aquela leitura de Aria seja uma das primeiras a serem publicadas. Já deixa aí o seu gostei, seu comentário e compartilhe o vídeo com todo mundo, ok? Começando com o Tarot do Oxo, vamos ver qual é a mensagem para vocês para o mês de setembro. Eita! A carta da repressão. Gente, essa carta está caindo tanto. E a carta do renascimento, né? A repressão e o renascimento. Realmente, aqui, é o estopim para uma situação, né? Tem algo que eu não aguento mais lidar, tem algo que eu não aguento mais carregar, né? Em específico, nesse oráculo do Oxo, essa carta da repressão, ela vem trazendo algo que precisa ser falado, botado para fora, assim, sabe? Preciso me posicionar em uma situação. Eu preciso dar um limite. Eu não consigo mais lidar com algo sozinho. Eu estou carregando um fardo muito grande. Eu estou carregando uma situação nas costas. Mas eu não preciso mais carregar. Eu não quero mais carregar. Eu não quero mais ter que lidar com isso, né? E aí vem um 10 de espadas que fala assim, chega! A hora de você sair dessa situação conflituosa, dessa situação negativa, essa situação que te drena, que te suga, que tanto já te machucou, né? E você acende a luz e você... É linda essa carta com o nome Renascimento, né? Então é um momento de profunda transformação. Momento de profunda expansão. Você sai... Perceba que você sai de um nível de repressão. Eu me sinto enclausurado, eu me sinto fechado, eu me sinto sem possibilidade, eu me sinto sem oportunidade, eu me sinto... Perceba, eu me sinto realmente... Eu estou num trabalho, eu estou numa casa, eu estou num relacionamento, eu estou num lugar que ele me abafa, ele não me traz nenhum motivo pra acreditar, ele faz eu questionar a minha fé, ele faz eu questionar as minhas capacidades, ele me limita em tantos níveis, em tantos... É uma situação que te limita de N formas e te faz mal. E você se sente preso a isso, né? Mas isso veio sendo quebrado pela Carla do Renascimento. É quando você deixa toda essa escuridão, perceba que aqui, olha as nuvens, você está em meio à escuridão, aqui você está saindo da escuridão, rumo em direção ao sol. O processo de iluminação, o processo de ascensão, de progresso, de conquista, de libertação mesmo, né? Certo, Arias? Vamos ver o que mais pra vocês, Ares? Já caiu. Assassin... Hum... da glória! Estou falando, olha aqui, a morte, né? O renascimento, literalmente, né? Duas cartas que vieram falando pra vocês, Ariano, sobre renascimento, um novo ciclo, um novo momento de vida, novas experiências, uma nova versão de você mesmo, uma nova fase, é a hora de você viver uma nova fase da sua vida e deixar pra trás, de fato, essa situação aqui que te desgastou por muito tempo, né? É como se você estivesse deixando um fardo pra trás. Você deixou um fardo pra trás aqui, Arias. Ou seja, que fardo foi esse? Essa situação finaliza, né? É engraçado que pra cada um ressoa diferente, né? Agora, eu me lembrei de uma amiga, né, Flávia? Lembrei da Flávia, que, por exemplo, no caso dela, porque eu conheço ela, ela acabou de formar na faculdade, mas durante o período de faculdade, ela ficou corrida, muito trabalho, muita coisa pra fazer e tudo, tinha limitação de tempo, tinha limitação financeira, tinha muita coisa. E ela formou na semana passada, ela formou nesse mês, né? Então, tá vendo como a libertação pra ela, por isso que eu falo, gente, adapte pra sua realidade, né? A libertação, no caso, pra ela, ela é essa. Uma nova etapa de vida, um novo ciclo, com mais tranquilidade, com mais, né, oportunidades. Por quê? Porque agora é uma pessoa formada, né? Entende? Entende como a gente tem que aplicar pra nossa vida as mensagens do tarô, né? Eu lembro no último vídeo de Ares, teve vários comentários, assim, né? Gente, não pense que você chega aqui no comentário, você vai falar um monte de abobrinha, você vai falar um monte de barbaridade, e vai ficar por isso mesmo, eu não respondo. Mas quando eu vejo, eu bloqueio, porque, gente, aqui é o nosso espaço. Aqui no canal, né, eu preciso falar, porque foi no vídeo de Ares, que teve essa, né, foram algumas pessoas que vieram nos comentários com muita má educação mesmo, né? e começaram a incitar ali um ódio, incitar um conflito, e assim, se você não quer algo, se você não se identifica com algo, é só você não consumir esse algo, né? E... E aí eu pego e bloqueio, tá, gente? Então, se você vê aqui no comentário, foi mal criado, né, falou um monte de barbaridade, faltou com respeito, comigo, com o meu trabalho, e com as pessoas que aqui se identificam, que aqui encontram mensagem dos seus mentores, você tá desrespeitando a espiritualidade, você tá desrespeitando tantas, milhares de pessoas que se identificam aqui, que vêm aqui toda semana. Então, se você foi mal criado nos comentários, e você não encontrar mais o canal, é porque eu te bloqueei, tá? E aí a pessoa reclamava, que toda... Toda semana, toda vez, já escuta há anos, ela inclusive disse que já escutava desde 2019, né? Eu falando a mesma coisa, sendo que eu criei o canal em 2020. Entende? Então, e que nada muda na vida dela, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Claro, gente, o tarô, ele mostra a energia, a possibilidade, o que tá disponível. Mas não sou eu que vou resolver a sua vida, não é o tarô que vai resolver a sua vida, são as suas atitudes. Né? Se eu não venho aqui gravar, se eu não vou fazer as consultas particulares, só de abrir o tarô pra mim, o tarô não vai me dar o dinheiro que eu preciso. O tarô não vai... O tarô, ele não vai resolver a sua vida. Eu quero que todos vocês entendam. Eu tô falando isso aqui no vídeo diários, porque foi no vídeo diários que houve esse burburinho aí. Todo. Né? E eu não dou margem, aqui no canal, eu não dou margem pra esse tipo de energia. O propósito do canal é outro. Tá? Então, quando surge aí um desavisado, eu já dou um jeito de... Né? E não é de agora, tá? Essas foram duas pessoas específicas que eu bloqueei, porque eu já tô vendo elas comentando há semanas nos vídeos, falando algumas coisinhas engraçadinhas. Né? E aí, quando eu tive autorização na espiritualidade, eu bloqueei. Certo? Então, Aries, todos vocês, arianos, adaptem a leitura para a realidade de vocês. Não identificou? Não gosta? Tem tantos outros canais, tem tantos outros conteúdos, é só você não vir aqui mais. Certo? Porque eu tô aqui pelos que gostam. Eu tô aqui pelos que se identificam. E mesmo que seja apenas um, eu ainda aqui estarei. Ok? Então, voltando para a leitura de vocês, desculpem, né? Mas eu acredito que muitas pessoas viram isso que aconteceu nos comentários do vídeo passado e eu precisava falar, né? Eu não ia falar, mas se acabou que uma coisa foi ligando a outra e é que falei. Tá? E vamos lá. Então, você deixando o fardo para trás, Aries, né? E aqui nós temos também a carta sacerdotisa. que ela vem trazendo muita intuição, claro, né? Inclusive, aqui nessa carta, ela traz o arquétipo dos golfinhos, né? Muitos arquétipos aqui. Nós temos o arquétipo da fênix, nós temos o arquétipo do leão, nós temos o arquétipo do golfinho, né? Três animais aqui de poder, de repente, que você possa usar aí na sua vida, nesse momento da sua vida, né? Para te ajudar nessa nova fase, nesses novos movimentos que estão para acontecer, tá? De fato, aqui, a carta da voz interior, ela vem trazendo essa intuição extremamente afiada, aguçada, um desenvolvimento espiritual, uma conexão mais direta com o oculto, né? A sacerdotisa é a pessoa que ela se dedica ao autoconhecimento, é uma pessoa que está iniciando um caminho de autoconhecimento, né? Então, é uma pessoa que está deixando esse fardo para trás, que está ascendendo espiritualmente, um grande salto espiritual aqui, vocês prestes a dar, arianos, né? Inclusive, aqui, o renascimento com a voz interior, realmente, perceba que nós temos o equilíbrio também da energia yin, que é a lua, e a energia yang, que é o sol, né? O período de equilíbrio espiritual, de equilíbrio financeiro, onde as coisas tendem a se equilibrar, onde as coisas tendem a ser, a trabalhar em comunhão na sua vida, desenvolvimento espiritual aqui, muitos, muitos aqui receberão, né? Eu ia falar alguns, mas são muitos, receberão esse chamado espiritual desenvolvimento, né? Vamos ver o que mais. O que mais para os arianos? O que mais para os arianos? Eita, dois de ouros, tem trabalho, hein? Tem coisa para ser feita aqui, hein? Estou me readaptando, né? A Casa dos Dois de Ouros, ela fala muito de você se estabilizando em um novo caminho, de você se adaptando, sendo resiliente, de você precisando resolver pequenas coisinhas de uma nova porta, de uma nova oportunidade, né? As de copas, amor próprio, novos amores, novas paixões, sete de copas, oportunidades, no final, cinco de ouros. É engraçado porque o cinco de ouros junto da sacerdotisa, ele, claro, para alguns pode representar sim a questão financeira que eu vou abordar depois, mas no primeiro momento ele me veio com essa energia de vocês pela correria, enfim, por N motivos. Alguns arianos aqui levaram a vida espiritual de uma forma mais superficial, houve aqui um afastamento espiritual. então, de repente, pela correria do meu dia a dia, pela correria do que eu vinha fazendo, por algum motivo, eu deixei um pouco de lado a minha espiritualidade, as minhas práticas espirituais, e agora eu estou sendo chamado a retomar isso com mais profundidade. Eu estou sendo chamado, convidado, a interagir, vou colocar essa palavra, interagir com a espiritualidade, com os meus mentores, com o oculto, de uma forma mais profunda, mais real, mais concreta. Tá? Certo? A carta do sete de copas, ela vem trazendo várias portas, né? Ela vem trazendo o... Primeiro, você tem que decidir o que você quer. Então, ela vem trazendo a necessidade de você decidir o que você quer viver, aonde é que você quer chegar, qual é o tipo de vida que você quer ter, né? pra que depois as oportunidades se manifestem e pra que você saiba qual a oportunidade que está condizente, melhor, alinhada com os seus planos, com os seus projetos, né? Sabe aquela coisa de quem não... de quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Então, aqui, é você sendo chamado, é um período, Ares, de escolhas muito importantes. de espiritualidade muito presente na sua vida, inclusive você sonhando com mentores, você recebendo mensagens espirituais muito importantes, né? Porque é hora de você deixar pra trás, né? esse fardo, essa coisa que te desgastava, essa limitação aqui. E há um chão ainda, né? Há um caminho ainda a ser percorrido pra essa nova conquista. três de copa, celebração. Mais o quê? Nove de paus. Nove de paus. Mais uma. Eita! Seis de copas. E aqui nós temos dois. Cinco de ouros. Só que eu tô... Isso me preocupou e me trouxe um alerta por quê? Porque são duas cartas de crise, de escassez, de limitação, de migalha, que estão na sua linha de futuro. Mas o que elas estão me dizendo? De um ariano que tem um lado muito pessimista. de um ariano que, assim, o normal pra ele, né? Ele já se acostumou tanto, né? A quebrar a cara que ele já tá sempre esperando a próxima topada, o próximo tropeço, a próxima coisa que vai dar errado. Que coisa, ariano? Que visão negativa, que visão pessimista, sabe? É como se você tivesse, sim, sua fé, se tivesse, sim, mas você tem uma visão realista negativa. Eu tô sempre esperando que pode dar errado, eu tô sempre esperando o que é que vai desandar, eu tô sempre esperando perder algo, sabe? Poxa, Ares, então você precisa, né? Por isso que veio duas cartas dos cinco de ouros com a carta da sacerdotisa. Eu preciso reformular isso daqui. Eu preciso encerrar esse padrão aqui, porque esse padrão aqui não vai me levar a nada. Como é que eu vou entrar num novo caminho de celebração, tô muito perto, né? Nove de paus, tô muito perto de alcançar o que eu quero, eu não nadei até aqui pra morrer na praia, né? Eu não cheguei até aqui à toa, a espiritualidade não me ergueu até aqui à toa, então eu tô muito próximo da linha de chegada, eu tô muito próximo de uma grande conquista, né? De celebrar, olha aqui, né? De deixar, de resolver o meu passado, de entender algumas coisas que eu passei, enfim, e de seguir, mas como é que eu vou fazer tudo isso se eu tô a qualquer momento esperando algo que pode ter errado? Então isso aqui precisa ser trabalhado e veio confirmando, né? Dois cinco de ouro com a sacerdotisa, gente. De você questionar menos suas intuições, né? Certo, Ares, então essa é a mensagem pra vocês, um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá. Tchau,